Com a iniciativa de colaborar com a Sociedade São Vicente de Paulo, foi instalado no Norte Shopping Barretos o Poço dos Desejos, onde qualquer pessoa pode jogar moedas e fazer o pedido para que seus desejos de 2020 sejam realizados. Na verdade, este é um ato que, por brincadeira ou esperança, se transforma em solidariedade para com os assistidos pela Associação São Vicente de Paulo, que irá arrecadar as moedas que foram jogadas no poço, e por entender que a solidariedade é um dos grandes fatores do Natal, é que os organizadores estão acreditando que as colaborações acontecerão em abundância no Poço dos Desejos. A Sociedade São Vicente de Paulo é uma entidade que tem como missão a caridade, abrandando o sofrimento das pessoas em situação de rua, de famílias em situação de risco social, de pessoas carentes não apenas em bens materiais, mas também de conforto para a questão da alma, como destacou sua presidente, Thalita Cristina, que confirmou que toda ajuda é bem-vinda. O Poço dos Desejos foi uma proposta do Nordshop Barretos, é um gesto solidário, e escolheram a Sociedade São Vicente de Paulo, mais conhecido como os vicentinos, que ajuda as famílias carentes da cidade de Barretos e de toda a região. Mas como a promoção está sendo feita aqui no Nordshop, tudo que for arrecadado nesse Poço dos Desejos será destinado para as famílias carentes da Sociedade São Vicente de Paulo. Qual que é o gesto aqui no Poço dos Desejos? As pessoas vêm, os moradores da cidade de Barretos, vêm passear aqui no Nordshop, e tem o Poço dos Desejos para fazer um desejo para 2020, como uma tradição americana, você faz o seu desejo e joga uma moeda, e todo esse dinheiro arrecadado será revertido para a Sociedade São Vicente de Paulo. As moedas serão recolhidas no final do dia 5 de janeiro de 2020, quando toda a decoração natalina será retirada do centro de compras. Então, você tem tempo e não pode deixar de fazer a sua colaboração e o seu pedido. É verdade que ainda faltam algumas horas para o ano de 2020. A expectativa neste ano é que as nossas responsabilidades sejam ainda maiores. E claro, existe também a expectativa pessoal de que os nossos planos possam ser realizados. Dessa forma, não custa nada contribuir com a entidade e fazer aí um reforço de pedido naquilo que a gente tanto quer para o ano que vem. Espero que dê certo.